A Laura conta como é a vida com os rins sem funcionar e dependendo de hemodiálise. É um tratamento muito sofrido, ele mexe muito com o psicólogo da gente. Quatro horas na máquina não é fácil. Você dá ansa de vômito, você sai muito fraca, debilitado. Tem vezes que você sai ótimo, mas tem dia que você sai só um bagaço mesmo, ruim mesmo, só querendo cama. A doença é genética. A mãe morreu com insuficiência renal. Laura começou com sintomas há seis anos. Eu sentia muita dor de cabeça. Aí eu falei para o meu esposo, falei assim, eu estou com muita dor de cabeça. Esse nem não está certo. Ele falou assim, vai no médico. Aí quando eu cheguei na médica, a médica falou assim, bora fazer uma bateria de exame, porque sua pressão está subindo. Aí deu que a minha queratilina estava alta e foi a hora que eu descobri que eu tinha problema renal. Ela entrou para a fila de transplantes, demorada, mas diante da gravidade, surpreendentemente, a solução veio por meio da Pâmela, que resolveu doar um rim, que é compatível, mesmo sendo uma prima bem distante. Meu avô materno é irmão por parte de pai da avó materna dela. As duas moram em Barra do Garças, no Mato Grosso. Lá no estado não é possível esse tipo de transplante. Em Goiânia, encontraram no Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, o apoio para fazer a cirurgia. É uma coisa que eu desejo muito. Ela sempre fala, eu não sei o que fazer para te pagar, foi só cuida dele. Só não rejeito, porque possibilidades tem. A Laura e a Pâmela estão ali conferindo todos os exames. Foi necessário fazer cerca de 280 para que a cirurgia pudesse acontecer. E logo depois dessa operação, a Laura tem dois desejos que para nós são muito simples, mas para ela vai fazer uma diferença muito grande realizá-los. Por cerca de dois anos e meio, ela quase não pode tomar água, então mata a sede, chupando gelo com limão. Então, depois da operação, a primeira coisa que ela quer fazer, claro, é tomar água. E depois algo que é bastante simples, muito comum, mas que ela tem vontade faz tempo e não pode. Chupar melancia. Quero pegar uma banda assim e comer de colher aquela melancia, porque ela é rica em água, então a gente não pode chupar ela. Laura espera que esse gesto de dedicação, persistência, inspire outras pessoas. Para a prima distante que virou irmã, a doação é bem mais que um rim, é um coração inteiro, cheinho de amor. Eu nunca vou pagar ela o que ela está fazendo por mim. Só Deus para dar saúde para ela. E que isso serve de lição para as outras pessoas, porque a fila é imensa. É muita gente precisando de um órgão, entendeu? E que a atitude dela sirva para outras pessoas, entendeu? Fazer o mesmo para outras pessoas que estão precisando.